Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, emissão 2084, de hoje, sexta-feira, sete de setembro de 2012, dia da independência do Brasil. Vamos ao nosso chefe. Banco do Brasil e Caixa reduzem a metade juros do cartão de crédito. Regularizar a aposentadoria fica mais fácil. INSS, carteira assinada, prova, tempo de serviço. Na sexta-feira, ela está aqui, nem aí para o galo, você vai saber a respeito do Fluminense que passou a frente na classificação. Essas outras notícias de cada dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site de Ofuxico e com a piadinha do dia, ok? Promoção pulseira do dia. Domingo tem cartela bônus. São diversas coisas para vocês escolhidos. Então, no terceiro mais oito novento, você receberá uma pulseira mundana, em turística. E hoje tem seis no meio a seis, a coleção arte do dia, seu jornal de dia. Domingo tem cartela, saiba mais, nessa edição. Juntando sete, seis no mais oito novento, você receberá duas praças a semana. São produtos exclusivos. Promoção arte do dia, seu jornal de dia. Hoje, cento e cinco reais os descontos para você se divertir no Guia Show e Lazer, no seu jornal de dia, ok? E mais, aí no Guia Show e Lazer, 250 ingressos para assistir ao filme O Legado Burning, com o ácido Jeremy Renner. E mais, aí no Guia Show e Lazer, 140 convins para cinema e shows. E o jornal de amulismo começa. Estas e outras notícias que você vai saber, vamos mais, o Jornal André Luiz já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com um real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até setenta mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Pinhardinha. A aposta de 4 a 0. Era um argentino e um negão assistindo o jogo da Argentina. Até que o argentino, muito confiante no seu time, disse. Quer ser na aposta? Aposta? Claro, claro, disse o negão. O argentino, pensativo, não pensou em nada, até que o negão disse. Ah, já sei. Se a Argentina perder, eu te ferro. Se o outro time perder, eu te dou 100 reais. O argentino, sabendo que não ia perder, pensando que não fosse perder, aceitou. Ao final do jogo, a Argentina perde por 4 a 0. Então, disse o negão. Ah, agora que você perdeu por 4 a 0, fica de 4 aí. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Regularizar a aposentadoria, fica mais fácil. INSS, carteira assinada, prova, tempo de serviço. Contracheques ou contatos da empresa também valem na contagem. Nova regra deve ser respeitada pela Previdência, mesmo quando o patrão não recolher contribuição. Na página 24 do dia, veja como se cadastrar e conferir o extrato de sua conta para a aposentadoria. Na página 26 do dia, Banco do Brasil e Caixa reduzem a metade de juros do cartão de crédito. Novas taxas valerão para a fatura ser impagas a partir do dia 17. Corte, vai até dezembro. Na sessão ataque, nem aí para o galo. Flosão de Tiago Neves e Wellington nem bate o Santos por 3 a 1 e tira a liderança do Atlético Mineiro. Na página 3, na sessão Rio de Janeiro, Beltrame festeja a aprovação de nova lei que transforma a milícia em crime. Na página 25, na sessão Economia, a conta de lucros de residência ficará 16% mais barata no ano que vem. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro, feria da ano de trânsito no acostamento, será multado por helicóptero espião. No Guia Show e Lazer, cafona para mim é chique. Conheça 10 problemas considerados bregas que os famosos curtem. Gabi Amaranz, por exemplo, é fã do churrasco de rio. Aquela que canta... E agora, as notícias do site Ofo Chico. Kleber Bambam vence disputa para tentar entrar no BBB 13. A vitória não garante uma vaga no programa que vai ao ar em janeiro de 2013. Kleber Bambam, o vencedor da primeira edição do BBB no Brasil, pode ter uma nova chance de levar a bolada de um milhão e meio de reais para a casa. O ex-BBB 1 levou o melhor na disputa contra a Domino, campeão da terceira edição do programa, para ter a oportunidade de entrar novamente na casa em 2013. O fortão que ficou famoso, porque chorado muito por sua boneca Maria Eugênia, levou 52% dos votos. A vitória de Bambam no país do retrô do BBB, porém, não garante que ele vai entrar no BBB para a bolada de 13. Mas é uma importante etapa, não a única, no processo de seleção dos participantes do BBB 13. A votação é uma disputa pela preferência do público sobre os vencedores do reality. O internauta vota em quem ele gostaria de ver de volta na casa do BBB 13. E são dois paedões por semana. Um abre aos domingos, encerrando as terças-feiras, e o outro às quartas, fechando as sextas-feiras. Em cada paedão, dois leis burados disputam a sua preferência. Hoje, por exemplo, estão em disputa, me parece que, não me lembro agora direito, mas me parece que é a Gaúcha, de Passo Fundo, que agora esqueci o nome, e a Thaís, que ficou com o Cowboy. Bom, depois eu me lembro aí, mais tarde, não sei agora, mas enfim. Vamos lá? Angélica parabeniza o Luciano Huck pelo aniversário. Você é tudo pra mim. O apresentador completa 41 anos nesta segunda. Na segunda-feira, dia 3, o Luciano Huck completou 41 anos. Para parabenizar o pior data, vários amigos postam mensagens nas redes sociais. Mas, uma especial foi feita pela mulher do apresentador, Angélica, que disse que é o terceiro herdeu do casal. Pelo Twitter, a Lua fez uma declaração de amor ao marido. Dia do meu amor, arroba, eu, Huck. Quer dizer, é o Luciano Huck, né? É o Twitter Luciano. Você é tudo pra mim. Te amo, disse Angélica. É, tá certo, grande, Angélica, viu? Parabéns. Lembrei agora, é a Natália Casasola. Lembrei agora. Mas não me lembro se ela vai estar... Não me lembro se a Natália Casasola está enfrentando a Thaís essa semana. Não sei, mas creio que sim. Agora não tô lembrado disso. Mas, enfim. Paulo Silvino revela a vontade do filho, Flávio Silvino, em voltar à TV. O ator sofreu um grave incidente em 1993 e lhe deixou sequela. A última participação de Flávio Silvino, de 41 anos, na televisão, foi há 12 anos, na novela Laços de Família, exibida na Globo. Mas nem esse tempo todo o fez existir. Em entrevista à revista Contigo, seu pai, o Moïsta Paulo Silvino, diz que acredita que o trabalho só faria bem ao filho. Flávio Silvino, sofreu um acidente em 1993 que o deixou em coma por 3 meses e meio com traumatismo craniano e perda de massa cetálica. Ele pode interpretar um cara que levou um tio, ou que nasceu assim, ou que vai sair de um coma, diz Paulo. O veterano ator que trabalha no Meus Cursos Ordo Total critica quem vê de maneira negativa a exposição do filho na pele. A diretoria da Globo alegra que eles têm duas correntes. As dos que acham que ele aparecendo iria servir de exemplo para outras pessoas com problemas, e outra que temem que a interpretação de quem saiu usando a deficiência dele para dar ibope. Essa história é politicamente correta, mas não é babacista, desabafado. Otaviano Costa diz ter sido escalado para Salve Jorge antes de sua mulher. O ator contraia a imagem de que sua mulher sempre corre ou carrega para as produções da Globo. Otaviano Costa fez seu primeiro papel como ator na Globo em Casa e Bocas, com o personagem Adenor, trama na qual sua mulher, Flávia Lissandra, também estava. Depois Otaviano entrou em Morde a Sopra e Flávia Iden. Agora o casal está novamente junto em Salve Jorge. A próxima novela é das nove, escrita por Rolai Pérez. Apesar de terem trabalhado juntos em três novelas, os bombinhos nunca contracenaram o mesmo núcleo. Salve Jorge não disse que não faz ideia de quando isso vai acontecer. Ele também extraece que neste último trabalho ele foi chamado para entrar no elenco antes mesmo de Flávia, e o que contraia um boate, o de que diz que ela sempre o leva para as produções da casa. A gente nunca sabe quando vai trabalhar juntos. Nesta última novela, especificamente, eu já estava no olhar do pessoal do elenco, e Flávia estava em Gabriela. Não íamos trabalhar juntos. Quando ela saiu de Gabriela, Glória chamou e voltamos a estar juntos em uma mesma novela. Só o tempo dirá quando nós vamos fazer cena juntos, disse o ator ao Fuxi. Otávio também já adianta um pouco sobre o seu personagem que vai trabalhar contra o tráfico humano, um dos temas sociais centrais da trama de Glória Pérez. Nesta novela, eu sei um advogado, a outro, o sócio do Alexandre Nero, um núcleo que circulará em outros núcleos da novela, no qual tem o humor, mas vai abordar um pouco mais de seriedade sobre o tráfico humano, que é uma questão social junto com a participação do humor do alemão. Vou pisar um pouquinho na gangora da coisa leve e da série. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Fabiana Carla faz festa de princesa para a filha de 15 anos. A atriz organizou tudo a distância para o aniversário de 15 anos de Beatriz. Mesmo andando longe, devido às gravações de Zona Total e da novela Gabriela, a atriz Fabiana Carla organizou uma festa linda de 15 anos para a sua filha Beatriz. A comemoração aconteceu no Recife, na última sexta-feira, dia 31 de agosto, sexta-feira passada, né? E contou com a presença de amigos íntimos e familiares. A jovem contou com tudo o que tinha direito em sua festa, vestido de princesa, dançando as 15 daminhas e muita animação. A decoração do salão era toda em tons de rosa com muitas flores. Beatriz dançou a tradicional valsa cercada pelos casais. A aniversariante chegou ao salão em uma limusine, acompanhada pelo pai, Marcos Sossético. Fabiana Carla estava numa alegria só, principalmente porque estava pertinho dos filhos. Além de Beatriz, Laura e Samuel, que comemoraram muito com a irmã. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, gestão 2084 de hoje. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se levou aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura já fica contigo, hein? Assim é. Aba, vai. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.